Estou aqui na residência do pré-candidato a deputado estadual Paulo Jucar e vim fazer a entrega do convite dos 10 anos do blog do FIFA a festividade que será comemorada no dia 19 de agosto na ABB em Afogada em Gazeta. FIFA é um amigo de princípio, um cara que está com 10 anos com esse blog, é um formulador de notícias do Pajéu e é um homem que está a favor da nossa democracia. A gente vai estar presente com todo carinho e orgulho do mundo nesse aniversário do seu blog. Muito obrigado.